Olá! Hoje vamos fazer uma videoaula sobre a vascularização arterial da cabeça e do pescoço. Eu sou Marcele Rossi, sou professora da UFBA, do curso de Odontologia, sou cirurgião dentista, mestre doutora em Ciências Morfológicas pela Unifesp e especialista em plantodontia pela UFBA. O objetivo da aula de hoje é descrever o trajeto e as ramificações das artérias que suprem a cabeça e o pescoço. Bom, quando a gente fala de suprimento arterial de qualquer parte do corpo, temos sempre que começar falando da aorta, que é de onde os ramos que suprem todas as partes do corpo surgem. Aqui nós temos uma imagem da aorta, a sua parte ascendente, assim que sai do coração. Então aqui temos a parte ascendente. Depois temos o arco da aorta, que é essa parte curva. E depois temos a aorta, a parte descendente da aorta, que vai descer tanto pela cavidade torácica como pela cavidade abdominal. Então esse é o percurso completo da aorta. Nessa parte que é chamada arco da aorta, daqui surgem os três ramos que vão suprir a região da cabeça e do pescoço. Aqui do lado direito, nós temos o tronco bráquiocefálico, que a gente visualiza aqui, deslocando-se para a direita. Esse tronco bráquiocefálico, ele tem esse nome por quê? Porque ele vai se dividir em artéria carótida com um direita, que vai subir pelo pescoço, e artéria subclávia direita, que vai passar por baixo da clavícula. Por isso o nome subclávia. Então, saindo do arco da aorta, dirigindo-se para o lado direito, temos tronco bráquiocefálico, dividindo-se em carótida com um direita e subclávia direita. Também no arco, só que dirigindo-se para o lado esquerdo, nós não teremos um outro tronco bráquiocefálico, por quê? Porque a carótida comum esquerda, que vai subir pelo pescoço do lado esquerdo, e a subclávia esquerda, que vai passar por baixo da clavícula do lado esquerdo, elas já saem separadas diretamente do arco da aorta, não tem um tronco antes. É a única diferença, tá? Então, do lado direito temos o tronco, que se divide em carótida comum e subclávia, do lado esquerdo temos a carótida comum e a subclávia já saindo separadamente, tá? Mas depois disso, nós temos a mesma condição, carótida comum dos dois lados, subclávia dos dois lados, e essas são as artérias responsáveis pela irrigação da cabeça e do pescoço. Então, repetindo, o tronco bráquiocefálico, como a gente pode ver aqui também, vai se dividir em carótida comum, do lado direito, e subclávia direita, enquanto que do lado esquerdo, a carótida comum esquerda e a subclávia esquerda já saem separadamente. De maneira que teremos carótida comum direita e esquerda e artéria subclávia direita e esquerda. E dessas artérias surgem as ramificações que vão suprir a cabeça e o pescoço. Vamos começar falando da artéria subclávia. A artéria subclávia, ela tem esse nome porque ela vai passar por baixo da clavícula em direção ao membro superior. Só que antes dela passar por baixo da clavícula em direção ao membro superior, ela também forma alguns ramos para a região de cabeça e pescoço. Eu vou fazer uma abordagem aqui falando sempre da subclávia, no singular, porque tudo que acontece do lado direito acontece do lado esquerdo. Então agora eu vou me deter apenas a uma das subclávias, ok? Então, a artéria subclávia, aqui está mostrando ela saindo do tronco bráquiocefálico e o início das suas ramificações. A primeira ramificação da artéria subclávia, a gente pode ver aqui, temos uma delas aqui que é a artéria vertebral, que vai passar pelo pescoço, ela faz parte da irrigação da cabeça, a gente vai ver isso daqui a pouco com mais detalhes, a artéria torácica interna, que vai para o tórax, não é tão importante para nós nesse momento, não é assunto da nossa aula de hoje. O tronco tireo-cervical, como o nome já diz, já é um tronco que supre região de pescoço. E esses outros dois ramos também, que não são exatamente da área que nós estamos abordando. A artéria vertebral, que é esse ramo da artéria subclávia, ela tem esse nome porque ela vai acender no pescoço, passando pelos forames transversos das vértebras cervicais. Então, ela vai passando por esses forames, vocês devem lembrar que as vértebras cervicais, elas têm forames transversos, exatamente para isso. Então, a artéria vertebral, ela passa por esses forames transversos das vértebras cervicais, até que, ao chegar no forame magno, ela faz uma curva aqui no atlas e entra pelo forame magno e vai, então, estar dentro do crânio. Lembrem que isso acontece dos dois lados. Então, teremos as duas artérias vertebrais entrando pelo forame magno e, então, se distribuindo dentro do crânio. Então, essa artéria vertebral, ela vai participar da irrigação do terço posterior do encéfalo. As duas artérias vertebrais, né? De um lado e do outro. Aqui, só as suas partes, isso aqui é só uma descrição anatômica mesmo do trajeto dessa artéria. Então, a parte pré-vertebral, depois a parte vertebral, que é quando ela passa nos forames transversos, a parte atlântica, que é quando ela cruza, ela faz uma curva sobre o atlas e a parte intracraniana, quando ela já está dentro do crânio. E aqui, a gente tem uma imagem do encéfalo, mostrando exatamente as duas artérias vertebrais que adentram o crânio e elas se unem aqui, formando a artéria basilar. E dessa artéria, então, temos a artéria basilar e temos as artérias cerebrais posteriores que suprem o terço posterior do encéfalo. Então, aqui, artérias vertebrais juntando-se, formam a basilar e as cerebrais posteriores. Então, essa parte, essa estrutura que a gente tem aqui arterial, supre o terço posterior do encéfalo. Bom, voltando para a subclávia. Então, eu falei que da subclávia, o que nos importa são a artéria vertebral, que eu acabei de descrever, e o tronco tireo-cervical, que, como o nome já diz, supre glândula tireoide e pescoço. Então, o tronco tireo-cervical, ele vai formar um ramo que vem para a glândula tireoide, que é a artéria tireoide inferior. Então, ele vem aqui, forma esse ramo para a tireoide, e ele também vai formar artérias ascendentes e transversas que suprem músculos do pescoço. Então, da artéria subclávia, o que nos importa? A artéria vertebral, que vai entrar no crânio e participar da irrigação do terço posterior do encéfalo, e o tronco tireo-cervical, que supre glândula tireoide e alguns músculos do pescoço. Então, assim se dá a participação da artéria subclávia na irrigação do pescoço e da cabeça. Então, nós já vimos a participação da artéria subclávia, os principais ramos que suprem regiões do pescoço e da cabeça. Agora, vamos para a artéria carótida comum, que é a principal. Dela é que tem a maior parte das artérias que suprem a região de cabeça e pescoço. Antes de eu falar da divisão da artéria carótida comum, eu vou falar um pouco sobre a sua localização e algumas estruturas que se relacionam com ela. A artéria carótida comum, como nós já vimos, ela vai ter um trajeto ascendente no pescoço, passando ao lado da veia jugular interna e do nervo vago. Então, essas três estruturas ficam juntas no compartimento profundo do pescoço, envolvido, inclusive, por uma bainha conjuntiva chamada bainha carótica. Então, essas três estruturas, esse plexo vásculo nervoso, fica envolvido por essa bainha no compartimento profundo do pescoço, inclusive, coberto parcialmente pelo músculo esternocledo mastoido. Bom, aqui a gente tem uma outra imagem que mostra só a carótida comum, sem a veia, sem o nervo, só a artéria. Com o seu trajeto ascendente pelo pescoço. Vejam que essa artéria, ao chegar nessa altura do pescoço, aproximadamente a altura da cartilagem tireoide, mais ou menos na margem superior da cartilagem tireoide, a gente já observa a divisão, a bifurcação da artéria carótida comum em carótida interna e carótida externa. Mas antes de eu falar dessa divisão, eu queria mostrar duas estruturas importantes aqui. Primeiro, é esse abaulamento, esse aumento de volume que existe na carótida, bem nesse local da bifurcação. Esse abaulamento é chamado de seio carótico. Esse abaulamento acontece porque aqui existem barorreceptores, ou seja, receptores de pressão arterial. No nosso corpo, a gente tem receptores especiais até para poder controlar as vísceras. Então, controlar a frequência respiratória, controlar o nível de oxigênio, batimentos cardíacos. Esse controle é involuntário e depende da captação desses estímulos por receptores que estão distribuídos em diversas partes do corpo, inclusive aqui na bifurcação da carótida. Então, aqui nós temos o seio carótico com a presença desses barorreceptores. Também nessa região, nós encontramos um aglomerado de receptores chamado glumo carótico. Esse glumo carótico, ele já contém quimiorreceptores, ou seja, receptores de oxigênio. Então, aqui também a gente tem receptores que vão captar o nível de oxigênio do sangue. Agora, vamos para a divisão da artéria carótida comum. Então, aqui nós temos a imagem de uma artéria carótida comum do lado esquerdo. Como eu falei, mais ou menos na altura da cartilagem tireoide, a gente tem a bifurcação em carótida interna, que está aqui posteriormente, e carótida externa, que segue anteriormente. Logo de primeira, a gente já consegue diferenciar a carótida interna da carótida externa. Por quê? Porque observem que a carótida interna, ela vai seguir o trajeto ascendente sem formar nenhuma ramificação fora do crânio. Já a carótida externa, assim que ela surge, ela já começa a formar várias ramificações para as estruturas superficiais e profundas da face. A carótida interna, então, como eu havia comentado, ela vai continuar o trajeto ascendente sem formar nenhuma ramificação até que ela adentra o crânio pelo canal carótico. E só dentro do crânio é que ela vai se ramificar para irrigar o olho, para irrigar os dois terços anteriores do encéfalo e também algumas estruturas da face, mas sempre com ramos que surgem de dentro do crânio. Então, a carótida interna, quando ela é já dentro do crânio, ela vai formar a artéria oftalmica. A artéria oftalmica, ela vai entrar na cavidade orbital. Então, já de dentro do crânio, ela vai para a cavidade orbital. Só que a artéria oftalmica, ela não supre só o olho. Observem como ela vai se ramificar. Então, ela vai formar uma artéria que vai para a retina, uma artéria central da retina, a gente visualiza aqui, mas ela também forma a artéria lacrimal, que vai para a região lateral da cavidade orbital e irriga a glândula lacrimal. Ela também forma esses ramos mediais, que são ramos etimoidais. Esses ramos etimoidais, eles entram nessa parede medial que corresponde ao etimoide. Então, esses ramos também vão parar na cavidade nasal. Então, vejam que de dentro do crânio sai ramo para o olho e do olho para a cavidade nasal, que são os ramos etimoidais. E desses ramos que nós estamos vendo aqui, então, ramos etimoidais, a artéria lacrimal, a artéria que vai para o olho, dessa ramificação que vem da artéria oftalmica, a gente também tem a saída de ramos para a face, que são a artéria supratroclear e a artéria supraorbital. Ou seja, depois que a artéria oftalmica forma aquelas ramificações que nós vimos, ela vai também formar ramos terminais que vão sair da cavidade orbital e ascender na região frontal. A artéria supratroclear e a artéria supraorbital. Observem também que ela forma uma ramificação que vem para o dorso do nariz, que é chamada de artéria dorsal do nariz, assim como também forma ramos para a pálpebra. Então, vejam que a carótida interna, ela formou a artéria oftalmica, que foi para a cavidade orbital, irriga olho, glândula, parede medial. Dessas ramificações vão também vasos para a cavidade nasal e para a face. E, por fim, a carótida interna, ela vai formar também ramos cerebrais, ramos que vão suprir o encéfalo, especificamente os dois terços anteriores do encéfalo. Aqui a gente vê a carótida interna, nos dois lados, as duas carótidas internas. Observem que elas formam ramos cerebrais anteriores e médios. Mas o interessante é que existe comunicação tanto dessas ramificações de um lado com o outro, como também existe comunicação dos ramos formados pela carótida interna com os ramos formados pelas artérias vertebrais, que são aquelas artérias oriundas da artéria subclávia, que eu expliquei anteriormente. Então, vamos recapitular. Aqui nós temos as artérias vertebrais, que vêm da subclávia, que irrigam o terço posterior do encéfalo. E aqui nós temos as artérias oriundas da carótida interna, que suprem os dois terços anteriores do encéfalo. Mas, todos eles se comunicam entre si, formando o que nós chamamos de círculo arterial do cérebro. Era chamado antigamente de polígono de Willis. O termo anatômico atual é o círculo arterial do cérebro. Esse formato garante um suprimento rico ao encéfalo, protegendo melhor quando existem, por exemplo, injúrias, acidentes vasculares, lesões de vasos do encéfalo. E, em seguida, o encéfalo é o infarto. o encéfalo é o círculo arterial do cérebro. E aí, que, por exemplo, Obrigado.